Vamos trocar de modalidade esportiva agora porque a gente fala de clássico pelo campeonato Paranaense da Série Ouro que foi realizado ontem, né? Cascavel Futsal e Foz Cataratas se enfrentaram aqui mesmo no Ginásio da Neva e ficaram no empate em 3 a 3. Os dois times então, com esse resultado aí, continuam nas primeiras posições na tabela. Cascavel Futsal e Foz Cataratas fizeram o primeiro clássico da temporada. O jogo no Ginásio da Neva colocou frente a frente os dois primeiros colocados na tabela do Paranaense da Série Ouro. A Serpente e Tricolor queria tomar a liderança do Azulão da Fronteira. Depois da cobrança de escanteio, Carlão arriscou de longe e abriu o placar para o Cascavel Futsal. Mas o Foz queria voltar para casa como líder e empatou com um belo gol. Cauê pegou de primeira e acertou no cantinho. Ainda no primeiro tempo veio a virada do Foz. Léo Evangelista recuperou a bola e tocou para Gabriel que não perdoou 2 a 1. O Cascavel Futsal empatou no comecinho do segundo tempo. Carlão fez grande jogada pelo lado esquerdo e bateu cruzado. Neto desviou para as próprias redes, 2 a 2. Mas Neto se redimiu. Cobrança de falta do Foz e ele soltou a bomba, 3 a 2. Em desvantagem, o Cascavel Futsal pressionou o adversário e passou a jogar com o goleiro Linha. O empate veio no fim do jogo. Rafinha bateu de longe, João Paulo não segurou e Zequinha pegou a sobra, 3 a 3, placar final. O Azulão teve mais motivos para comemorar. Seguiu na liderança isolada com 29 pontos. O Cascavel Futsal é o segundo com 27, mas pode ser ultrapassado pelo operário de Laranjeiras. Foi um grande jogo, esperávamos esse equilíbrio. As duas equipes vêm conseguindo competir muito forte, tanto na Liga Nacional como no Campeonato Paranaense. Para nós era importantíssimo o resultado, até para conseguir avançar, passar o Foz nessas últimas 3 rodadas e procurar manter. A gente teve grandes oportunidades, infelizmente tomamos gols que não pode tomar. O goleiro Linha que o João rebateu, o cara não pode estar na zona de conforto para fazer o gol. Mas um resultado muito positivo dentro dos nossos objetivos.